Pancake Swap lançou o seu novo jogo NFT Play to Earn, que é completamente grátis pra você ganhar dinheiro, já pagando hoje, inclusive, estilo Tower Defense, e eu vou estar te apresentando ele. Vambora pra esse vídeo. Fala, galera! Beleza? Silvio aqui, e você está no canal Multiverse NFT. No vídeo de hoje eu te apresento aqui o novo jogo estilo Tower Defense, que é esse aqui, que é o Pancake Protectors. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te apresentar pra vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações, pra vocês continuarem atualizados com as novidades e oportunidades que eu posto por aqui. E lembrando, se você é inscrito aqui do Multiverse NFT, eu te recomendo fortemente a tomar uma garrafa d'água e tomar uns 2, 3, 4, 5 goles aí, com certeza isso aqui vai te ajudar na sua saúde aí. Te convido também a praticar uma caminhada, um exercício físico aí, pra estar melhorando a sua saúde corporal, beleza? E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença por aqui. Se você ainda não é inscrito, venha fazer já parte da família Multiverse NFT e conheça múltiplos jogos grátis que te pagam dinheiro, né? Bom, então sem mais delongues, então vambora falar sobre o Pancake Protectors. Seja muito bem-vindo à família também. Bom, tudo que vocês vão fazer dentro do jogo aqui, pra envolver dinheiro, vai ser no Token Cake deles, que atualmente custa aqui 1 dólar e 64 centavos aproximadamente. Bom, então a gente vê que tem várias utilidades pro Token Cake, né? Desde reivindicar heróis, até realizar recargas dentro do jogo também. Fundos de nível de desbloqueio, passe de batalha pra vocês, comprando pacotes de ouro e presentes aqui, né? Fazendo staking do Token Cake pra ganhar alguns recursos dentro do jogo, como experiência de herói, ouro ou notas aqui também pra vocês estarem utilizando, né? Bom, em relação às recompensas, elas funcionam da seguinte maneira. São 10 mil dólares exclusivos aqui em Tokens Cake, tá? Pra primeira temporada. E tem outras maneiras de vocês ganharem também dentro do jogo, como, por exemplo, o loteria sazonal, né? Como é que você ganha esses bilhetes aí pra vocês participarem da loteria? Por meio de jogos e atividades que você não tá ganhando. Eu vou direto aqui pro jogo e vambora lá, que eu vou tá apresentando pra vocês a plataforma, tá? Quando vocês entram no site que vai tá aqui na descrição pra vocês aqui, vocês vão tá conseguindo logar na PancakeSwap. Ou podem vir propriamente aqui na PancakeSwap mesmo, aqui ó, PancakeSwap.finance, né? Vai vir aqui em Game e Pancake Protectors. Clicou aqui, ele vai te redirecionar pra essa página aqui. Aí você assina com a sua Metamask, lá é tudo certinho. O login é pela própria Metamask sua aí, tranquilamente, tá? Aqui você tem a sua cidade principal, que a gente chama. No canto superior esquerda, a gente tem as missões, tá? Que vocês clicando, vocês vão completar vários baús, vão dar claim em várias recompensas, né? Volto aqui na Main City, tem o meu mail, né? Onde eu recebo notificações, a minha carteira aqui da PancakeSwap, que está conectada, onde você pode tá depositando o Cake, que é o token deles dentro aqui do jogo, ou tá retirando pras recompensas dentro da sua carteira. Tem o FK, né? Que é pra vocês estarem fazendo Stake e tá recebendo recompensas. E tem aqui os MyNFTs, que são os seus NFTs que vocês têm no momento, tá? Eu não tenho nenhum, por isso que não apareceu nenhum. Canto superior direito, tem a primeira recarga, tá? Pra você tá realizando, né? Custa um Cake, apenas aqui a primeira recarga. Tem o total recarga de 10 Cakes, total recarga de 50 Cakes, total recarga de 100 Cakes. Cada um com uma premiação diferente. Tem aqui o Gift Pack, né? Que é free, que é grátis, né? Eu já peguei aqui, que tem ouro, experiência de herói, tem dinheiro que também a gente tá utilizando dentro do jogo. E tem os benefícios aqui, que são as famosas conquistas, né? Tem como vocês ganharem mais 7.884, que vocês clicarem nesse 9 Cakes aqui, né? Aí vocês teriam que gastar esses 9 Cakes pra tá recebendo essa recompensa aqui em barras de ouro. E conforme vocês vão aumentando o seu level, olha lá, o seu comandante vai chegar no level 20. Aí vocês ganham aqui 699 barras de ouro. Só clicar aqui no Claim tranquilamente. Ainda aqui nos benefícios, né? Tem aqui, ó, Battle Pass, né? Que eu mostrei pra vocês aí. Dá o Claim, ó, eu já recebi todos, tá? E tem o Privileged Card também, que a gente pode tá gastando aqui, por exemplo, 399 pra conseguir esse Seasonal Card. Tem essa parte de Season aqui, que é Cake Recruit. Parece que você gasta 2 de Cake pra tá recebendo um Treasure Hunt, né? Que é basicamente um herói. Esse aqui, 10 heróis com 20 Cakes, né? E essa outra parte que são as conquistas que vocês bloqueiam. Ela tá, por exemplo, liberando 10 vezes, né? O Treasure Hunt desse herói aqui, por exemplo, né? Que vocês vão ter que gastar Cake pra tá liberando aí tranquilamente. Na parte de baixo da plataforma agora, tem aqui o Main City, né? Que é essa cidade principal, que é essa tela que vocês estão vendo. Tem os meus heróis. Eu tenho 3 heróis aqui. Aqui eu mostro todos. E aqui tem os tipos dele, que é o tipo vermelho, o tipo azul ou o tipo laranja aqui, tá? Tem aqui, olha, Heroes, Cake Heroes, que isso deve ser os seus NFTs. Galeria dos seus heróis, né? Onde vocês vão liberando e vão completando o álbum de heróis, né? E aqui tem o Paladino também que tá ativo, né? Clicando nele aqui, ó, Activate. Olha lá, e eu ganho mais poder também. Aqui embaixo tem a sua mochila, né? Que tem o Upgrade Stone, entre outros itens pra vocês utilizarem, né? Que tem equipamento e fragmento. Aqui tem os capítulos. Aqui ele vai ficar farmando pra você de forma completamente passiva. E se você quiser aumentar ainda mais os seus ganhos, tem o Quick AFK aqui embaixo, né? Você pode estar usando um passe aqui desses de Quick AFK. Tá recebendo esses recursos aqui, tá? Se eu vir aqui no meu bolzinho, ele vai mostrar pra mim a quantidade de tempo que eu tô aqui, né? E eu dando claim, eu vou tá recebendo as recompensas aqui já. Vai tá me auxiliando ao pau leve e tá ganhando outros recursos aqui em cima, como vocês podem tá verificando. Aqui em Arena, né? Onde a gente vai tá recebendo as maiores recompensas, né? Daily Rewards também tem várias recompensas que a gente pode tá ganhando, tá? Aqui tem um ranking, né? Onde vocês podem ver realmente aí quem que tá ganhando prêmio aqui, né? Olha só, 100 cakes, né? 100... Várias outras pessoas ganhando vários prêmios. Se eu descer lá... Descer bastante aqui, mais ou menos, pra cá, ó. 142 tá recebendo aqui 21 cakes. E acaba sendo um pouco diferente do que a gente colocou aqui, tá? No 142 era pro cara ganhar aqui 3 cakes, mas ele tá ganhando 21. Então teve uma valorização significativa aí no token ou na recompensa, pelo menos, da Season 1, né? E ela dura por mais de 250 horas, né? Então, aproximadamente, de duração aí, tem 14 ou 15 dias cada Season aqui no jogo. E tem aqui embaixo, tem as conquistas também, que eu só posso liberar após o Level 30, como tá falando aqui, ó. Na meio da minha tela aqui. Agora, vindo aqui do capítulo, a gente vai tá clicando aqui em Next Chapter pra gente tá jogando aqui uma batalha junto com vocês aqui, tranquilo? Tá vendo aqui? Ele começou aqui, foi liberando, 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 liberando. E eu tô aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo? Clicar em Challenge. Bora lá. Vai clicar pra cá. E vamos lá, vamos jogar. Tá? Eu vou tá clicando em Assign All pra eu colocar todos os meus personagens. E Start Battle. Tá? Aí tá vendo que aqui eu tenho as minhas vidinhas com 10 de vida, né? É um jogo realmente Tower Defense, pessoal. A velocidade aqui tá 1x, né? E ele vai carregando uma barrinha azul aqui onde ele vai conseguir usar o especial dele. Se liga só. Esse aqui tá com especial, mas já já eu vou usar. Tá? Deixa só eu ter a necessidade aqui, pessoal. Que eu já mostro pra vocês, beleza? Vou usar o especial dele aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Pô. Olha lá, ó. Ele dá um combão em área ali. Muito bacana. Enquanto isso, vai carregando também. Nossa, meu pai, ó. Porque eu gosto muito de jogar, galera. Sem independência de mim, eu ficarei jogando o dia inteiro isso aqui, cara. Eu nem posso ficar jogando isso aqui porque eu tenho que ir pra faculdade agora. Mas agora é só 1h30 e a minha aula começa às 2h, mano. Então eu não posso nem... Nem tá gravando agora aqui que é perigoso, viu? Ficar jogando aqui. Gente, eu não vou perder a aula, não, galera. Relaxa, confira, pai. Olha lá, eu soltou um combo lá, ó. Favou. Nossa, o tanto que eu matei aqui, cara, mano. Top demais. Parece que esse estágio aqui que eu tô jogando aqui, pessoal, ele tem 3 fases. Ah, tá. O inimigo 1 de 5 aqui em cima aparece pra mim. Nossa senhora, galera. Ih, deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim. Ah, é só esse cara aqui que vai matar, galera. Só esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Solta pra cá. Solta pra lá. Solta pra cá também. Beleza. Tô estourando todo mundo, rapaziada. É isso. Beleza. O inimigo 2 de 5, né? Parece que ele vai trazendo inimigos mais fortes ainda pra mim, beleza? Bom, olha só. Eu vou soltar isso aqui pra cá. Esse aqui ali. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Eu tenho especial desse aqui ainda. Vou soltar lá, ó. Vrou. Nossa, meu irmão. Nossa, matei um monte agora, viu? Vou matar todo mundo pra cá queimando todo mundo aqui, ó. Vou soltar lá. Vrou. Nossa, meu irmão. Vem, qualquer um aqui já tá morrendo queimado, já. Aqui, meu pai. É, porque o pai não brinca serviço, não. Esse cara aqui dá ataque em área, mano. Ó, agora parece que vai vir um chefão. Agora realmente vamos terminar essa fase aqui, hein. Vamos que vamos, viu? Vou soltar ali e vou soltar esse aqui pra cá, ó. Vrou. Nossa, mano. Parece que ele recupera a vida. O que é isso aqui? Calma, pensa. Com calma. Vou soltar uma bomba aqui, né. Beleza. Show de bola. Vou soltar aqui pra cá, né. E vou soltar esse aqui pra cá. Beleza. Calma, calma. Foi. Aí, já tá o especial desse aqui já. Esse cara aqui, ó. Vamos tá clicando next stage. Aí, realmente, a gente upou o level 9 aqui. Realmente, completando a fase. E os nossos senhores aqui tão upando aqui de forma passiva, né. Clicou aqui, por exemplo. Clean, né. Vai tá recebendo mais um pouco de bônus aí. Beleza. Vem aqui nos seus heróis, né. Clicar no meu herói, por exemplo. Eu posso tá fazendo o upgrade dele. Tá melhorando aqui ele. Posso dar a equipe all pra ver se tem algum item que eu ganhei, né. Pode finir esse outro aqui e fazer o upgrade também. Tá dando a equipe all. Vai upando o seu poder tranquilamente. Esse aqui é o upgrade e a equipe all pra ver se tem alguma coisa. E tamo junto, pessoal. Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pra minha aula. Bebam água. Pratiquem exercícios físicos. Se vocês curtiram esse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal. Ativem as notificações se vocês continuarem atualizados. Muito obrigado pela... Muito obrigado pela sua presença de sempre. E até a próxima. Pessoal, confiram os outros vídeos do canal Multiverse NFT. Link tá aqui. É só entrar também na parte oficial aí do canal. Tchau, tchau.